As escolas particulares de IBH querem a retomada das aulas em 3 de fevereiro e não dia 14 como a prefeitura anunciou ontem. Repórter que o Anny Rodrigues está com a secretária de educação da capital e vai esclarecer esta situação. Boa tarde, como é que está a situação? Porque é o seguinte, o prefeito mencionou ontem que as aulas só começam dia 14. Já aí o retorno às aulas aí, o pessoal da rede particular não está querendo. Como é que fica essa situação então, que o Anny? Boa tarde. Ei Mauro, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. É justamente isso que a gente quer esclarecer aqui ao lado da secretária, Mauro, sobre essa polêmica. Antes do Vivo começar, eu estava conversando com a secretária e ela estava me dizendo justamente isso, Mauro. Existe uma polêmica em torno disso, mas é um momento de cautela, principalmente porque a vacinação para essas crianças de 5 a 11 anos já chegou. Então é um momento de cautela. Boa tarde para você, secretária. Conta para a gente um pouquinho. As escolas, tanto as particulares, alegam que estão preparadas. As municipais também estão preparadas para receber esses alunos. Mas é um momento de esperar, porque a pandemia, estamos no pico e não tem leite suficiente para todas essas crianças. É um momento de esperar um pouquinho? É uma semana, dá aí 10 dias, não é isso? Exatamente. Nós temos que tranquilizar a população, porque nós temos um calendário de 200 dias letivos que todas as escolas vão cumprir. A rede municipal de educação também está pronta para retornar. Então, não é só um problema de retornar ou não. Nós estamos prontos para os protocolos, tudo normal. Entretanto, uma faixa etária foi pedido para nós que fosse adiado o retorno, que não é um adiamento de todos. É só de uma pequena faixa etária de 5 a 11 anos. Por quê? Porque são as crianças que estão sendo vacinadas e que, na verdade, as informações da saúde para nós é que os leitos da cidade, os leitos pediátricos de UTI estão repletos. Nós precisamos ter cautela. Essa Ômicron, ela é diferente. Então, é uma questão de proteção e colaboração das escolas nesse lado. Então, não é adiamento de todo o calendário, é de uma faixa. As escolas recomeçam nos seus calendários normais, só que com algumas turmas estarão ainda em casa. E o estímulo é essas familiares que, na verdade, levem essas crianças a serem vacinadas. Aliás, esse é um pedido de vocês, né? Porque para que essa situação fique mais tranquila, é necessário que os pais vacinem as crianças. E o próprio pessoal do comitê disse que não conseguiu vacinar ainda 50% da faixa etária. Isso preocupa, né? É até um pedido da secretaria para que os pais levem essas crianças para vacinar, né, secretária? Esse é o pedido mais importante. Quer dizer, essa faixa etária tem chance de ser vacinada. Mais de 12 anos, nós já tivemos toda a vacinação. Então, essa turma volta para a escola. Nós começamos no dia certo. As crianças pequenas de 0 a 4 anos, não existe ainda perspectivas de vacinação. Entretanto, as escolas estão prontas para recomeçar. As escolas sabem usar os protocolos que não vão ser alterados nesse momento, porque a pandemia não acabou. E a gente pede encarecidamente à população que colabore. Essa tensão, essa polêmica, ela não tem sentido nesse momento. É um momento de retorno, sim. E um retorno que vai ser gradual, vai, porque essa faixa vai começar dia 14. E não agora, no dia 7, como acontece em algumas redes, ou no dia 3, como acontece na nossa rede. Secretária, o Mauro tem uma pergunta para você. Mauro. Pois não. Secretária, muito boa tarde. Bem-vindo ao Balanço Geral. Obrigado. Eu gostaria de saber o seguinte. Vamos supor, do dia 3, ou dia 4, até o dia 14, nós temos só 7 dias úteis. Isso vai atrapalhar no currículo das crianças, alguma coisa assim? Não. Absolutamente, Mauro. É isso que é importante dizer para as famílias. A escola tem um compromisso legal de 200 dias letivos, 800 horas. O que que acontece? Essa turminha que vai começar dia 14, está garantido a ela, a partir do dia 14, esses 200 dias letivos, 800 horas. Esse grupinho que começa antes, vai começar antes e vai contar a partir daí. Essa mudança do calendário, esse adiamento para essa faixa, não vai alterar em nada essa perspectiva, porque isso já é uma coisa rotineira da escola. Às vezes, uma festa que acontece, você pega e tem que contar mais um dia depois, uma semana, alguma coisa. Isso é uma rotina, não é ponto de estrangulamento, não é nada que preocupe, porque a escola sabe lidar com isso. Então, eu queria pedir tranquilidade, menos polêmica, porque nós somos responsáveis por essas crianças e é um momento de colaboração com a saúde. Se existe um problema de muita ocupação de leito pediátrico e UTI pediátrica, e não há possibilidade, foi dito, discutido isso no comitê, como teve na época dos adultos, porque os adultos, as pessoas questionam, por que não ampliar os leitos com os adultos? Foi possível, mas nós precisamos de pessoal, de pediatras que entendam dessa situação da criança, e essa dificuldade é a dificuldade que o setor da saúde pediu a colaboração da educação. E nós estamos aqui para trabalhar em conjunto pela cidade, pelas crianças. Então, eu peço a compreensão de todos nesse sentido.